O seu jeito, sopando a tua roupa Sopando a vida, sorrindo, estafado na tua boca Sopando os teus olhos, sopando a ser minha Sopando o seu mundo, você sopando a ser minha Tu tens o sabor da maracujá 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 E se eu vejo vagabundo, carinha de pedra malinada Dá vontade de me morder, a peitar levar pra casa A vontade de me morder, a peitar levar pra casa A peitar levar pra casa Oh, sua vaga, não levo lá Não custa a ver o meu sol da lutar Oh, sua vaga, beija-la bem Aos sonhos no entorno é o que ela tem Oh, sua vaga, não levo lá Não detesta o recensei do mercado Oh, sua vaga, beija-la bem Vamos pensar, a ver se lhe fez bem Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chutar, se unirá E não correr atrás de mim Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chutar, se unirá E não correr atrás de mim Você não vale em nada, mas eu gosto de você Você não vale em nada, mas eu gosto de você Tudo o que queria era saber porquê Tudo o que queria era saber porquê Você que não cagou, não cagou, não cagou Não cagou, não cagou, não cagou Estou de mim E só me mijou, me mijou, me mijou Me mijou, me mijou Me mijou fora De mim a vitipu, vitipu, vitipu Vitipu, vitipu, vitipu Vitipu소 da meta E metez-a- RESPINH. Com o curto de referência Eu tenho uma quarta Uma quarta Dona Zenda Meu mundo, sei que o amor ficou mais triste Desde o dia em que eu não fiz Só eu sei o que eu sou frio Meu mundo, não vai parar um só momento Agora eu vivo como um ser E hoje eu só penso em mim Só penso em mim Será que está pensando em mim? Sentido o que eu sinto Será que chora o frio de mim? Sentido o meu frio de amor Será que está pensando em mim? Sentido o que eu sinto Será que chora o frio de mim? Sentido o meu frio de amor Sentido o seu frio de amor Será que eu sei? Sentido o teu frio de mim?